Música Diversos apoiadores do presidente de extrema direita Jair Bolsonaro tomaram as ruas do Rio de Janeiro neste sábado O grupo fez uma carreata contra as medidas de isolamento social previstas para o combate da epidemia do novo coronavírus Até um carro de som foi incorporado à manifestação Música Alguns participantes gritavam palavras de ordem contra o governador do estado de São Paulo, João Doria O movimento ocorre no mesmo dia em que o país registrou 211 mortes pela Covid-19 e 2.917 novos casos de contaminação Música